A guerra eletrônica da Rússia causa problema direto lá. Mas eles estão tentando... Isso faz tempo, né, gente? E a Rússia tem excelentes cientistas e engenheiros, né, pessoal? A Rússia tem... Tem excelentes cientistas e engenheiros, né? É, o resbolar é um problema sério. Mas a gente avisou várias vezes aqui, né, Osanete? A gente avisou várias vezes aqui no Arte da Guerra. A gente avisou várias vezes aqui que ia dar problema. Vocês são testemunhas que eu avisei várias vezes aqui que ia dar problema. Várias vezes. Várias vezes que ia dar problema. A gente falou pra vocês, o resbolar é um problema sério. Ah, na mão dos... Eu não sei se os russos partiriam pra um projeto daquele ali, gente. Sinceramente, eu não sei. O russo não gosta muito de escala dessa daí. Se você for ver mesmo, o único avião que o russo fez numa escala foda foi o Mig-21. Mig-21 eles fizeram numa escala fodida, cara. Eles não gostam muito disso, não, cara. Eles não gostam muito disso, não.